Meus caros amigos e amigas, é uma alegria nós estarmos aqui hoje com Dom Henrique Soares da Costa, que é bispo de Palmas em Pernambuco, e que está aqui, esteve na Canção Nova conosco, agora aqui no nosso site. E nós vamos conversar um pouco aqui sobre algumas perguntas importantes. Dom Henrique, como será a segunda vinda de Cristo? O mundo vai acabar? Não, a segunda vinda de Cristo, na verdade, não é bem segunda, porque ele não virá como veio a primeira vez. A Escritura usa várias palavras, ela usa vinda, ela usa manifestação, ela usa aparição, epifania de Cristo. O que acontecerá? Cristo não volta a este mundo, atenção, é este mundo que vai a Cristo. E já está aqui por aqui, né? É, mas não é só por aqui, é como se explodisse, Cristo banhasse toda a criação, todo o universo, na potência, no fogo do seu Espírito Santo. Esse Espírito que ele já, na verdade, olha, o fim dos tempos começa com a Páscoa e Pentecostes. Ali começa o fim dos tempos, porque ali o Espírito já foi dado. Só que ele está dado como primícias, como penhor. Ele já está realmente presente, mas ainda não de modo claramente visível. Não explodiu ainda, digamos assim. Então, quando Cristo, nossa vida, se manifestar, é assim, ele se manifesta no Espírito Santo. A criação toda será espirituada, não vou dizer espiritualizada, para não criar mal-entendido. A criação toda será abrasada no Espírito, ungida no Espírito. O Espírito é o fogo de que falam as Escrituras. Então, essa criação toda será purificada. O que foi pecado, o que foi injustiça, o que foi imoralidade, o que foi ódio, o que foi fechamento para Nosso Senhor, tudo isso será queimado. Tudo isso será palha. O que foi impureza será purificado. purificado e um novo céu e uma nova terra, purgados, limpos. Tudo o que foi precioso, tudo o que foi amor, tudo o que foi doação, tudo o que foi louvor a Deus, tudo isso será acrisolado e se tornará incandescente de glória. Então, veja, é este mundo totalmente... Imagine uma barra de ferro que o Senhor coloca no fogo. É o ferro, mas agora é todo fogo. Se o Senhor partir, cada pedacinho dele é fogo. Então, veja, assim será com o final dos tempos. Tudo será transfigurado. A história terminará. Um tempo entrará na glória, na eternidade. E então, veja, tudo assim transfigurado no Espírito de Cristo, nossos corpos ressuscitarão. A morte já não existirá mais. E nós, no Espírito de Cristo, estaremos todos em Cristo. E, através de Cristo, teremos acesso ao Pai. Agora, atenção, isso não se pode imaginar. Então, o mundo pleno do Espírito estará em Cristo. E, pelo Cristo, terá acesso ao Pai. E, como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Deus, o Pai, será tudo em todos. Então, isso é o céu. Veja, um novo céu e uma nova terra. Já não é o mundo desse jeito. Já não é o tempo como nós conhecemos. Realmente, um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Justiça, que quer dizer a santidade. A santidade do próprio Deus. O mundo não vai, então, desaparecer. Não, transformar. Transfigurado. Deus não destrói nada do que Ele criou. Transfigura. O fogo é símbolo do Espírito, como a água do dilúvio é símbolo do Espírito. É tipo, é profecia do batismo que dá ao Espírito Santo. Beleza, Dói Henrique. Muito obrigado. Obrigado.